A ANEEL aprovou a redução de tarifa de energia elétrica de 10 distribuidoras. As reduções podem chegar a 5,26% e são resultados de ações judiciais que estabeleceram a exclusão do ICMS da base de cálculo do Piscofis cobrado na conta de energia. As novas tarifas passam a valer a partir de hoje.